Eu acabo de receber com muita tristeza a demissão da doutora Raíssa. Eu acho que essa mulher cometeu alguns erros para ser demitida. Primeiro, o compromisso com o seu sacerdócio de salvar vidas, o seu espírito sacerdotal. Primeiro, o erro dela. Segundo, o erro dela. Ser patriota, ser cristã. Terceiro, o erro dela. Ter se relacionado, tentado pelas redes sociais e conseguido com o presidente da república, que é Jair Bolsonaro. Malafaia, eu conversei com essa médica ontem. Hoje acertei com a saúde. Na sexta-feira, chega em Porto Seguro, acho que 20 mil, 30 mil doses da cloroquina, ok? Não tem nenhum problema. Eu li agora também uma desculpa esfarrapada no meio de uma pandemia, onde as pessoas precisam de sacerdotes da medicina. E eu fiz uma live com a doutora Raíssa e ela agradecendo todo um grupo de médicos, de técnicos que se juntaram com ela para fazer esse protocolo que hoje vem sendo copiado pelo Brasil, por municípios, todo mundo, todos ávidos. Deviam ter orgulho disso? Que a médica é daí, do interior da Bahia, da Bahia? Não. Mas como recompensa, ela ganha uma demissão. Mas sua demissão, doutora, não foi por nada. Foi porque a senhora conseguiu falar com Jair Bolsonaro. Foi porque Bolsonaro telefonou para a senhora. Bolsonaro prometeu a cloroquina, a hidroxidicloroquina, que a senhora pediu para salvar vidas na sua região. Olha, eu não vou argumentar não, gente. É lamentável. Mas a doutora Raíssa é demitida porque honra o seu sacerdócio, o seu compromisso de salvar vidas e ter relacionado com um presidente da república que é odiado por uma esquerda que, na verdade, não acredita em salvar vidas, coisa nenhuma. O compromisso dessa gente é com outras coisas que nós sabemos. Minha solidariedade e minha indignação, doutora. Porque nessa hora o justo precisa se indignar. Mas eu acho que é uma coisa boa também, sabe? Porque a palavra de Deus diz que Deus se utiliza do ímpio para abençoar o justo. Eu sei que tem muita gente triste por aí, como todos nós aqui no Brasil. Mas Deus sabe todas as coisas.